O STF cobra explicações do ministro Ricardo Salles. A reportagem é do Leví Guimarães. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, vai ter 48 horas para explicar a decisão do CONAMA que revogou regras de proteção às áreas de restingas e manguezais. Foi o que determinou a ministra do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber. O Conselho Nacional do Meio Ambiente anulou a resolução que obrigava os projetos de irrigação a terem licença ambiental. Normas que restringiam o desmatamento em áreas de preservação permanente com vegetação nativa, como restingas, manguezais e mananciais urbanos, também foram anuladas. Porém, as duas medidas estão suspensas pela Justiça Federal do Rio de Janeiro desde segunda-feira. Agora também são alvo de ação no STF. A decisão da ministra Rosa Weber foi comemorada pela oposição. O senador Humberto Costa, do PT, criticou as resoluções do CONAMA. Vai permitir que interesses do mercado imobiliário possam utilizar áreas que hoje são de preservação para o erguimento de construções, de hotéis, de resortes, enfim, com dano provavelmente irreversível ao meio ambiente. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, confirmou que vai fazer uma visita amanhã a Corumbá, no Mato Grosso do Sul, junto a senadores da região, para conferir em loco as ações de combate ao fogo no Pantanal. Outro objetivo é avançar na criação de um Estatuto do Pantanal, como aponta o senador Wellington Fagundes, do PL. Não só para avaliar as ações emergenciais de combate ao fogo, mas também ela será muito importante para que nossa comissão do Pantanal possa levar a bom tempo a construção do projeto de lei com normas gerais de proteção ao bioma, o chamado Estatuto do Pantanal. Já a Advocacia-Geral da União afirmou à Justiça Federal que a alta nos números do desmatamento pelo país não tem relação com as ações do Ministério do Meio Ambiente. Segundo a AGU, não há como imputar o crime de improbidade administrativa ao ministro Ricardo Salles. Ele é alvo de uma ação movida pelo Ministério Público Federal, que pede o afastamento imediato do mandato por desestruturação dolosa das estruturas de proteção ao meio ambiente. De Brasília, Levi Guimarães.